Ludmila conta que veio três vezes no Cais de Campinas em busca de atendimento para o sobrinho de um ano e seis meses. O que vocês encontravam? Tudo escuro, tudo apagado e os portões fechados. Só tinha atendimento do lado do clínico geral. Aí a gente ia lá, perguntava, não tem vaga, tem que ir para o materno. Quando finalmente a família encontrou um pediatra no Cais, Antony foi internado imediatamente. Aí começava o segundo desafio, conseguir um leito de UTI pediátrica. A vaga só saiu três dias depois, quando o estado de saúde do menino piorou e ele sofreu um derrame no pulmão. Ele quase morreu aqui dentro, esperando a vaga para a UTI. Voltamos mais uma vez no Cais de Campinas, a única unidade de Goiânia que tem pronto-socorro pediátrico. Novamente, encontramos muitas crianças esperando dentro e fora da recepção. Segundo a escala, eram quatro pediatras de plantão. Mesmo assim, o atendimento é lento. Maria da Conceição estava com um filho de dez meses há duas horas no Cais e sequer tinha passado pela triagem. Só Deus sabe a ela que a gente vai ser atendido. Aí o menino chora de um lado, a gente cansa de esperar. Cléssia estava desde as dez horas da noite, de segunda, com a filha de três anos, em busca de atendimento. Dezesseis horas depois, ela ainda não tinha o diagnóstico da menina. Desde ontem, com essas duas aqui, você está aqui dormindo no banco aqui, dormindo ali, dormindo lá dentro. Nós andamos isso aqui tudo ontem. É humilhante isso? Não, demais. Porque a gente paga os impostos da gente tudo direitinho, o povo faz a gente de bobo, de palhaço. A falta de pediatras na rede básica de Goiânia tem comprometido o atendimento no hospital materno-infantil, que está lotado. Para atender a demanda, crianças estão sendo internadas nos bancos dos corredores. Um relatório feito pelo Conselho Tutelar de Goiânia apontou que no mês de março, em 14 noites, não havia nenhum pediatra no plantão noturno do Cais de Campinas. Em oito noites, havia apenas um único profissional. Nesse caso, apenas crianças em estado grave são atendidas. O relatório mostrou ainda que, muitas vezes, o número de médicos na escala não corresponde à realidade. O relatório foi enviado ao Ministério Público Estadual. Enquanto o município não toma providências, a Secretaria Estadual de Saúde quer abrir vagas de UTIs pediátricas em outros hospitais, além do materno-infantil. Dez leitos de UTI no UGOL e de 30 a 45 leitos de enfermaria pediátrica. Isso vai diminuir a sobrecarga do materno-infantil. Mas até lá, a população não tem outra opção, a não ser buscar atendimento no materno-infantil e no Cais de Campinas. Vai nos outros Cais, não tem pediatra, né? A gente tem que vir pra cá. E mesmo que chega aqui, tá cheio de criança, tá muito cheio. Tem que esperar, não tem outra opção. Tem que esperar, não tem outra opção.